Ontem de tarde, numa fala, eu dizia algo que eu quero retomar aqui, que é uma expressão antiga da filosofia que diz o teu erro não te define, o teu erro não te define, isto é, você não é sempre e para sempre aquilo que o erro que você cometeu mostra. Você pode reinventar-se, ser de outro modo. O teu erro te mostra, mas ele não te define. O teu erro te pune, te leva à responsabilização, mas não é ele que marca a tua trajetória para sempre e sempre.